Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei DJ Tassiano Maciê-teiro, foi o daugue no tubo, curta maluco, quer replay Maciê-teiro, eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Maciê-teiro, foi o daugue no tubo, curta maluco, quer replay Maciê-teiro Essa é mais uma produção, DJ Tassiano Maciê-teiro Cante meu pai e a vida te jogando na cara Na mirada flash, dá pra mano, a mente morra Se faz nascer trompa, na brincadeira e voar E tu faz histórias, contando minha gostaria Se faz de santa, mas eu sei que cê safado Se faz de santa, me desaio, sai e vou Ate assustei com as duas mensagens fazia um tempo que eu não te via Mas fiquei sabendo que tu tá solteira curtindo a noitada com as amigas Achei interessante que tu tá de volta aproveita o momento que o tia vida Que é motel de luxo entrar na revolta eu vou te pegar Mais um remix DJ Gassiano 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 Inscreva-se Gassiano Mais um remix DJ Gassiano Mais um remix DJ Gassiano Mais um remix DJ Gassiano Que postura é essa de bandido que eu me amarro? Vou foder gostoso na onda do baseado Você tá por cima, tu representa em baixo Se mostra na treta, vá por vá por vá por vá por vá por E aí 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 E aí